Bom dia, já gostaríamos de agradecer por cada um de vocês que nos acompanhou nessa noite até esse momento. Bem, o São João 2021 está sendo um pouco diferente, mas a paixão, o amor e a emoção de ser um quadrigueiro jamais morrerá. Por ser um quadrigueiro é assim, é expressar um sentimento de paixão, mesmo sem poder dançar. Ou até mesmo que as vitórias estejam muito difíceis de alcançar. A jornada pode até ser longa, mas nós jamais deixaremos de ser um quadrigueiro. Seremos sempre um quadrigueiro. No peso, na alma, nos dedos e nas palmas. Ou até mesmo que tudo o tempo fique em silêncio. É esse amor e essa paixão que só quem consegue refletir de verdade é quem tem o São João no coração. Por ser um quadrigueiro é assim. É manter sempre viva essa paixão. Passe o tempo que passar. Pois, a partir de hoje, eu tenho tal certeza que no que detente de cada um de nós aqui, irmãs que estão acompanhando, esta chorra jamais se apagará. E é chegado antes do momento desta noite. Recomendo a honra que eu lhes apresento, a Camila Junina, você está parando. Eu tenho um quadrigueiro. Eu tenho um quadrigueiro. A A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.